Olá pessoal, que bom contar sempre com a sua presença em nosso canal, como sempre temos ótimas novidades para você e sua família, para receber sempre nossas novidades inscreva-se e ative o sino, vamos então para mais uma dica, as bebidas que ajudam a emagrecer são basicamente ricas em nutrientes que aceleram o metabolismo e desintoxicam o organismo. Além disso, assim como a água, conheça outros líquidos poderosos que aceleram a perda de peso de forma natural e saudável.Líquidos poderosos para emagrecer, a água de ameixa, a fruta rica em vitaminas A, C e do complexo B e minerais, como ferro, potássio e magnésio. Mas os seus benefícios não param por aí. A ameixa seca possui um elemento químico chamado hidroxifenil satina que, junto com as fibras, ajuda no peristaltismo intestinal, movimento involuntário que transporta o bolo fecal durante a digestão, combatendo a prisão de ventre, afirma a nutricionista Simone Pitangui. Além disso, durante o processo de hidratação, que acontece quando deixamos a fruta seca na água, a ameixa libera uma substância chamada sorbitol, que ela chativa e contribui para a dieta. Água de canela Termogênica A canela ajuda a evitar o armazenamento de gordura, pois aumenta a temperatura corporal, favorecendo um maior gasto calórico e, consequentemente, favorece a perda de peso, e ainda contribui para normalizar o colesterol, controlar a glicose, assim, combater o diabetes. Consumida junto com a água, desempenha diversas funções no organismo. É digestiva, melhora o hálito, aquece o corpo, beneficia a circulação do sangue e auxilia em problemas de garganta e pulmão. Água de limão O limão tem função de limpeza do trato gastrointestinal, auxiliando na eliminação de toxinas da mucosa gástrica e contribuindo para a ativação do metabolismo, o que facilita a perda de peso, garante o nutrólogo André Veinert. Quando ingerido junto com a água, em jejum, promove a alcalinização do pH sanguíneo, ou seja, promove o equilíbrio do meio, evitando até o acúmulo de ácido úrico nas articulações. A água de limão contém ácido cítrico, que previne também o depósito de cálcio que se acumula nas artérias, afirma o nutrólogo. Para garantir seus efeitos benéficos, consuma em jejum e aguarde uma hora para ingerir outros alimentos. Água de gengibre Por ser um alimento termogênico, o gengibre é capaz de acelerar o metabolismo e queimar gordura localizada. Ao ingeri-lo, elevará a temperatura corporal de modo que aumente o gasto energético do organismo para voltar à temperatura habitual, gastando cerca de 30 calorias. Alguns estudos sugerem que a raiz é capaz de acelerar o metabolismo em até 20%. Esse é um dos líquidos poderosos que possui efeito diurético e atua na saciedade. Além disso, oferece efeito antioxidante, anti-inflamatório e anti-cético, completa profissional. Bom pessoal, eu espero ter ajudado mais uma vez. Eu vou ficando por aqui, Adorei a sua companhia. Um forte abraço a todos, e até a próxima.